Então, estamos em um período da Copa do Mundo e Festa Junina, é muito comum a população utilizar fogo de artifício. O Corpo de Bombeiro recomenda que na compra desse material, o usuário observe a questão da validade, porque já teve acidentes com fogo de artifício que traz prejuízo à pessoa que vai utilizar. Quando ele for soltar este fogo de artifício, que ele tenha o cuidado de usar algum dispositivo que mantenha afastado sua mão, porque caso venha estourar antecipadamente, ele não vai ter nenhum prejuízo físico. Quanto à questão do local que vai ser soltado este fogo de artifício, a gente recomenda que não solte entre as casas, entre as edificações, nem na direção de terrenos com vegetação seca, que vai causar incêndios. E aí, a proporção ele não vai ter como controlar. E a gente recomenda também que não seja deixado que crianças soltem fogo de artifício em virtude dos mesmos riscos que traz para o adulto. A gente sabe que é um material que utiliza produto explosivo e que no caso de um acidente, com certeza vai trazer sérios danos ao usuário. O caso seja enxado por um acidente, que medida a população deve tomar? Vai ter os primeiros socorros, se tiver alguém no local com conhecimento de primeiros socorros, tendo sangramento já com algum tecido limpo, ele pode fazer a contenção inicial e imediatamente acionar o corpo de morgueiros, o serviço de emergência, o 193, para que ele seja conduzido ao hospital para os cuidados médicos debidos. Obrigado.